Ai papai, summer amarela, salve rapaziada, vamos de summer amarela hoje, não tem como não chamar atenção um carro desse, olha isso, olha isso, não tem como não chamar atenção, detalhezinho aqui ó, verde limão, cinto, verde limão, campana, vamos ver, verde limão, olha lá, são os detalhes que fazem a diferença galera, é a pinça de pré aqui também, não dá pra ver muito, mas ela é verde limão, tá aqui ó, verde limão, bonita hein, lisa, 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 verdadeiro exemplar, summer, olha o que eu falo, os detalhes, olha essa caçamba, olha essa caçamba, olha nos detalhes, zero, zero, eu gostei aqui que ele fez no tom das cores aqui ó, o prata, né, que remete o GTI né, no caso, que eu acho que na summer essa parte de cima seria toda preta, se eu não estiver enganado né, seria toda preta, mas ficou show hein, ó, show de bola, aqui dentro, tamo com os bancos original, mas no tecido GTI amarelo, né, mas é os bancos original, aqui o 4 bola né, delay, não tem como fugir disso, eu acho que ela não é turbão, não tô vendo nada demais aqui dentro, orbital, chão e macho, é isso aí ó, linda, 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 eita, buguei, buguei, o cara ó, as rodas, e aí, fala aí, que lado você prefere? Nossa, mas lá das orbital, o cara quis mostrar que ele tem os jogos de roda aí ó, aí falou ó, eu tenho jogos de roda pra dar e vender, eu tô tentando roda, daí ele fez isso aí ó, olha que lado ficou mais da hora, comenta aí, eu gostei mais do lado orbital, casa mais com o carro, aí ó, top, coisa linda, curti demais, e é isso, sem mais detalhes, ah, e o que faz a diferença também né, hoje em dia é difícil você achar, as que tem ó, esqueci o nome desse negócio aí, geralmente está tudo sem, isso aqui dá um diferencial né ó, a janelinha aqui atrás também, dá um diferencial no carro, restauradinha bem feita hein, bonito, isso aí, se você gostou dessa summer, não esqueça, deixar aquele like, pra fortalecer, vídeo todos os dias no canal, e marcha filho, e marcha, demorou, finalizando esse vídeo, seu like, se inscreva no canal, e tamo junto pesado, valeu! Tchau, tchau!